Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera seguinte, estamos de volta aqui com o Sea of Thieves, beleza? Ficou o dia inteiro hoje de manutenção Mas agora voltou, tem uma tempestade vindo, eu quero fazer rápido essa missão aqui Bom, a gente pegou agora a missão de... Esse cara aqui, ó Aliança Mercante Eu estou upando todas elas juntas, então falta só aliança mercante para a gente poder upar e ficar level 11 também Beleza? E agora eu peguei as missões que dá para pegar porco Então, eu estou com as gaiolas aqui E tem alguns porcos aqui nessas ilhas Beleza? Então a gente vai lá pegar Eu preciso... Eu preciso de um porco Preciso de um porco rosa E um porco rosa com preto Só que aqui também tem Olha aí, iras Olha o porquinho correndo aqui, ó É bem desse que eu preciso ainda A gaiola que elas dão para a gente é a gaiola de porco, tá? É uma gaiola diferente Cadê o porco, velho? Com o amigo E esse é barulhão aí, vocês ouviram? Não sei se eu consigo pegar o porco Os porcos andam debaixo d'água, mano Porco aquático Vamos ver A gente vai amanhecer logo Para poder enxergar os porcos Ó, desse aqui eu preciso Beleza, pegamos um Esse aqui é o porco rosa com preto A gente precisa agora de um todo rosa E eu estava fazendo a missão dessa antes de começar a gravar E... Interessante que você precisa alimentar o porco Não ele morre Ele fica gemendo e morre Os esqueletos nascendo Bom, vou pegar a gaiola e pegar outro porco, então Coloca aí, porquinho Ó, tem que alimentar o porco ainda, velho Você acredita? Eu fui entregar lá a missão Aí um dos porcos começaram a... Um dos porcos começou a... A gritar, tá ligado? Fazer um barulho esquisito Falei, tá? Que porra é essa? Quando eu fui ver O porco tinha sumido Morreu Porque eu não alimentei ele Agora eu preciso do porco De porco rosa Vou matar essa porra da mãe Ó, filho Ah, tá Você vai ficar fugindo em mim, então Oi, oi Dois tiros de doze Ele sobreviveu dois tiros de doze Daqui a pouco ele vem aqui Ó lá, tá vindo Ah não Vamos lá atrás dele Acho que você ia sobreviver de novo Aí eu ia ficar louco Vamos pegar o segundo porco Porco rosita Acho que eu deixei o barco muito longe, né? O navio Longe Só conferir É isso mesmo Lembrando galera Aqui Ó, tem um porco aqui Mas não é esse que a gente precisa Lembrando que agora a gente está tendo vídeo Todos os dias Às dez horas Beleza No canal Se você não é inscrito Inscreva-se Isso ajuda demais Na divulgação do canal E... Só tinha esses dois porcos Aqui Aqui ó Rosita Então está saindo vídeo Todos os dias Todos os dias Às dez E... Às duas Geralmente às duas horas É de ser ativo Se você está gostando Dessa série Deixa um like para nós Deixa um comentáriozinho Eu sempre gosto de ler comentários Respondo todos Pelo menos Os que eu sei Responder Tem gente que pergunta pra mim Qual que é a intro do canal Qual que é a... A música da intro Cara Tem um aplicativo Que eu baixei no meu celular Que se chama Shazam Coloca pra... Pra tocar a música E liga o aplicativo Que ele vai dizer qual que é Tá ligado? Eu não sei de cabeça qual que é Eu pedi a vinheta Mandei fazer a vinheta Esses porcos ficam comendo Então beleza Então vamos entregar essa bagaça Deixa eu ver onde a gente quer Que a gente precisa entregar Galeões Grave Outpost Onde que fica isso? É galera Ela tá um pouco longinho Ali de onde a gente tá Então vou fazer o mesmo esquema Que eu fiz no vídeo de ontem Beleza Colocar uma musiquinha aí Depois de a gente chegar lá A gente vê esses porcos aí Tchau Tchau Amém. 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 Beleza galera, chegamos no outro posto aqui, mas estamos vendo a Valka. Uma tempestade está chegando aqui. Então eu vou tentar contornar de boinha essa... Bahia aqui. Acho que poder chegar ali de boa. Está ali no lugar que é para entregar as paradas. Os porcos na real. Não param de falar o que eles fazem, se eles estão grunindo. Concando. Cadê umas 50 bananas para cada um? Para não ter erro aqui. Acho que vai encaixar certinho ali. Para aí ô foda. E para sair de cima. E para sair de cima. Amém. E está aí t 발생ado. Ainda não. Acontece. 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 Beleza galera, soltei a âncora porque tá vindo um vendaval E eu vou lá entregar esse porco antes que ele morra Esse rosinha Esse é o mais viadinho, morre fácil Vamos lá, meu banco pra entregar é aqui ó Já vai ver quanto que ele vale Só 130 O outro, a última vez que eu entreguei ele tava 600 Tava 600 e pouco Ó, Skepper Tá aí, gritando A galinha não precisa ficar alimentando, tá legal Como vai? Como vai? Como vai? Dá pra gente comprar aqui as missões ó Elas vão custar um pouco mais caro, elas vão custar 40 de gold se não me engano E só que são mais coisas, tá ligado? Pegar galinha e pegar orco junto Ou as vezes pegar cobra, sei lá Tá vindo uma tempestade aqui Tá vindo uma tempestade aqui, meu amigo Tá vindo uma tempestade aqui Tá vindo uma tempestade aqui Tem um furo no barco? Tá vindo uma tempestade aqui Tinha água Tinha água Tinha água bagará aqui Bom, aqui dentro tem a parte de equipamento Acho que isso aqui ó Baú ornamental Esse mesmo Olha ali o jeito que tá meu personagem Então aqui eu posso mudar cabelo, posso mudar tudo Pronto Deixei esse cabelo bruto aqui E a barba também deixei essa barba bonitona Barbona xixelenta É o nome E a barba xixelenta é o nome E eu comprei esse... Cadê? Não é aqui que aparece? Deixa eu ver se é aqui então Não, também não é aqui Mas eu consegui mostrar pra vocês pelo menos o... A jaquetinha dele ali ó Do lado... Ali ó Ali Beleza? É... O casaco de almirante se eu não me engano Eu queria comprar o vermelho Mas tem um amigo meu que tá jogando junto comigo Ele já tem a vermelha Mas não ia fazer sentido nós dois ter a mesma roupa, tá ligado? Então... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante de fazer essas missões do porco É bem rapidinho Apesar da distância que eu tava da... Da ilha né Eu podia ter visto antes aonde era o Outpost E procurar alguma ilha por aqui que tivesse o porco E... Mas eu gostei bastante E... Eu acho que logo Vão... Vão atualizar O jogo Hoje mesmo teve uma atualização Tava falando com vocês né Teve... Tava tendo manutenção Tem uma atualização... Atualizaçãozinha E... Eu acho que logo vai ter mais Espero que coloquem coisas novas no jogo Porque muita gente parou de jogar porque já... Brincaram com o Kraken Lá já mataram o Kraken E... Foram embora Mas... Cara... Todo mundo que eu conheço que tá jogando Tá gostando bastante desse jogo Porque vale muito a pena É muito massa Beleza galera? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo por favor Se inscrevam no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis